Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade à nossa oficina de registro de preços e hoje nós vamos falar sobre o sistema de registro de preços na parte 3, certo? Então, dando continuidade ao que a gente já estava vendo na semana passada, a gente falou da fase preparatória e vamos continuar falando da fase preparatória, da intenção de registro de preços, participantes, gerenciador. Então, aqui, fase preparatória, intenção de registro de preços, participante, gerenciador. Hoje, a gente vai atuar falando especificamente do SRP pregão, da transferência da intenção de registro de preços e do lançamento da contratação, certo? Então, dando continuidade para aqueles que estão chegando hoje, a gente pode sempre lembrar de como que faz o acesso do sistema. Então, acessando ao sistema, entrou na página do compras.sp.gov.br, clicou aqui em agente público, acesso ao compras.gov.br, na opção treinamento, a gente vai acessar o sistema de treinamento. Lembrando que a gente faz o acesso aqui no ambiente de treinamento para que você possa efetuar essas ações como um treinamento, mas se você estiver fazendo no seu dia a dia, você vai usar o sistema de produção. Acessou o ambiente de treinamento, você vai entrar aqui na guia governo, vai colocar o seu CPF, sua senha e vai acessar o sistema. Aqui nesse bonequinho, clicando aqui, você vai clicar e vai acessar os subsistemas do compras. E aí, lembrando aqui do que a gente fez na semana passada, a gente tem aqui, a gente passou pela IRP, na edição da intenção de registro de preço, logo depois a IRP ficou aberta, tivemos a parte de manifestação de interesse, análise e negociação, confirmação e agora a gente está nessa parte aqui de encerrar e transferir a IRP. Então, lembrando que entre o momento que a IRP está aberta até a análise de negociação, nós temos aqui oito dias úteis e da análise de negociação para confirmação, mais dois dias úteis, tá bom? E aí agora a gente vai tratar de onde a gente parou na semana passada, que é aqui, ó, encerrar e transferir. Clicando aqui no subsistema, a gente tem a parte da IRP. Vamos clicar aqui na IRP e vamos no perfil de gerenciador. Clicou aqui, vamos lá, vamos achar aqui a nossa IRP que já está encerrada para fazer a transferência. A IRP 62, ela está aqui, ó, como encerrada e ela teve total aqui de duas manifestações, tá certo? Então, passado esse movimento, a gente vai dar uma olhadinha, então, como que faz essa transferência da IRP? Lá na área de trabalho, a gente vai acessar um outro subsistema, que é o divulgação de compras, porque o lançamento da compra, ela é feita tanto para pregão normal quanto para o pregão SRP no sistema de divulgação de compras. Então, eu vou clicar aqui no divulgação de compras e vou acessar lá a licitação. Então, aqui, no primeiro menu, eu lanço uma licitação normal, tradicional, que a gente chama de SISPP, que é Sistema de Preços Praticados, ou uma licitação SRP, que é licitação de registro de preços. Lembrando que toda licitação de registro de preços, toda e qualquer licitação de registro de preços, necessariamente, ela precisa ter uma IRP, tá certo? Então, você precisa lançar IRP para que ela cumpra todo o trâmite do sistema, que é um trâmite que vem, pega a sua IRP e faz com que ela seja uma licitação de registro de preços, tá certo? Cliquei aqui, ele vai me levar para uma tela que eu vou buscar o número da minha IRP. Então, eu vou digitar aqui o número da minha IRP, vou nessa lupa aqui para poder pesquisar, e ele vai trazer, normalmente, a modalidade, que aqui é pregão, se fosse concorrência também ia trazer, e o objeto. É bom que a gente sempre dá aquela conferida, né? Antes de vincular mesmo a IRP. Confirmei, o sistema vai trazer alguns itens que são, não são alteráveis, tá certo? Então, ele traz a modalidade, critério de julgamento, número da IRP, que ela é um registro de preços, que a ATAF tem validade de 12 meses, a compra nacional, a quantidade de itens e o objeto. Superado aqui, a gente vai agora para o preenchimento da contratação. Então, vamos lançar essa contratação. E aí fica para a gente os campos que são alteráveis para a gente preencher. O número da contratação, o ano, a forma de realização, o modo de disputa, o tipo de objeto, o número do processo, o valor total da aquisição. Preenchido esses itens, o CPF do responsável e a função, a gente vai salvar essa contratação e vai para os itens. Depois que a gente preencher tudo e salvar, quando a gente clicar em itens, os itens vão ser migrados da minha IRP. Então, quando eu lancei IRP, eu lancei esses itens, fogão, refrigerador e micro-ondas. Esses itens, eles sempre vão vir como consistentes? Não. Por quê? Porque eu vou ter que entrar em cada item para preencher nesses itens o que eles precisam de atenção, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em alterar e vou proceder algumas alterações dentro do item. Então, vamos lá. Aqui, em tipo de variação, eu posso colocar se é monetário ou percentil, e aí eu vou colocar nesse caso aqui monetário, vou colocar aqui o intervalo mínimo entre lances é de um real. Lembrando que aqui eu tenho o valor unitário do item e o quantitativo do item. Passado isso, eu vou colocar aqui se permite adesão e o valor aqui de quantidade máxima de adesão, ele sempre vai vir com o total multiplicado por dois, sempre vai vir o dobro de adesão do quantitativo do item, tá certo? Então, esse valor, ele já vem preenchido pelo sistema. E aqui, chamando a atenção para a quantidade mínima a ser cotada, eu coloquei aqui uma setinha para falar com vocês em relação ao quantitativo dos itens. Por quê? Em atendimento ao artigo 15 do decreto 11462, que é o decreto que fala do registro de preço, a gente tem lá que um dos itens, no inciso 2, fala que um dos itens que é para ser preenchido no edital é o quantitativo mínimo a ser cotado. Então, o fornecedor, vamos supor, eu sempre trago esse exemplo, que é assim, vamos supor que você é da Secretaria da Saúde e aí lá no Carnaval vai ter uma ação para a que você precisa comprar 30 mil preservativos, porque no Carnaval vai ter uma ação de conscientização e distribuição de preservativo para a população. E aí, 30 mil preservativos, pode ser que tenha fornecedor que não vai conseguir entregar 30 mil unidades de preservativos. Ou talvez você vai direcionar para os grandes players, exemplos grandes fornecedores. Então, você pode colocar aqui que a quantidade mínima a ser cotada para o quantitativo total de 30 mil unidades é, por exemplo, 5 mil unidades. E aí, o que que acontece? Você aumenta a competitividade, você aumenta e você diminui as custas processuais, porque você faz um único processo, que você pode ter mais de um fornecedor ganhando o mesmo item, você não precisa fazer mais de um processo. Então, isso agiliza o seu processo. E aí, você pode ter, por exemplo, dois ou três fornecedores ganhando o mesmo item. Então, você pode ter aí um fornecedor oferecendo 5 mil unidades, aí o segundo oferece 5 mil unidades e o terceiro, que ofereceu, por exemplo, 30 mil unidades, você pode utilizar 20 mil unidades do que ele ofereceu. Tá certo? Então, pode ser que nessa licitação, o seu primeiro fornecedor entregue 30 mil unidades? Ok, tudo bem, você vai adjudicar ali para ele como vencedor as 30 mil unidades, se tiver tudo certinho com ele, se ele tiver, né, com a documentação toda em dia, com tudo que você pediu em dia. Mas pode ser que você consiga fazer para dois fornecedores e cada um forneceu 15 mil unidades, por exemplo, tudo bem também. Então, é importante entender que quando você coloca uma quantidade mínima a ser cotada, você permite com que fornecedores menores possam fornecer aquele item e conseguir uma maior competitividade naquele item. Então, são para esses casos que essa quantidade mínima a ser cotada aqui pode ser utilizada e a gente vai ver isso na próxima semana, quando a gente falar lá na disputa como que funciona essa aceitação. Tudo bem? Superada essa questão, depois que a gente preenche todas essas... Ah, só uma observação. A quantidade total do item, a quantidade mínima a ser cotada, sempre vem preenchido o máximo, tá bom? Então, sempre vai vir... Se você colocou 10, vai vir 10, 20, vai vir 20, 50 mil, vai vir 50 mil, tá certo? Se você quiser alterar aqui, você vai ter que alterar item a item, caso a caso. E aí, aqui, ó, depois que você preencheu todos esses campos, fica aqui. Consistente? Sim. Beleza. Então, feito isso, você está com todos os seus itens consistentes. E aí, a gente vai falar agora sobre os locais de entrega. Então, cada IRP, quando você coloca e publica IRP, você pode ter locais de... órgãos participantes. E aí, esses órgãos participantes, eles colocam seus locais de entrega com as suas respectivas quantidades. Então, eu trouxe aqui para vocês uma possibilidade de vocês terem uma forma de olhar esses locais de entrega de uma forma mais fácil. Como que funcionaria isso? Você vai entrar aqui na IRP e, na IRP, você vai olhar aqui pelo perfil do gerenciador, no quadro de IRP, você vai pesquisar a sua IRP. Está vendo aqui que ela já está transferida? Ótimo. Você vai clicar aqui no número da IRP e aí vai clicar em qualquer um desses itens. O que vai acontecer? Você vai visualizar o resumo dessa IRP. E aí, nesse resumo, você vai ter praticamente um quadro de como que se formou essa IRP. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o órgão participante. Órgão participante e órgão gerenciador, porque a SGGD é o órgão gerenciador. Então, eu sei que esse órgão aqui é o órgão participante. Como que eu fazia quando eu trabalhava com IRP? Eu copiava, literalmente, essa tabela aqui, porque, às vezes, eu tinha, sei lá, cinco, seis órgãos participantes em um item, dois em outro, três em outro, quatro em outro. Então, assim, era difícil de organizar, né? Então, eu pegava e copiava daqui para colar no meu edital, no meu termo de referência. Por quê? Porque isso me ajudava a organizar, até mesmo na hora de eu conferir lá os meus valores, de eu formar meu grupo, se tivesse grupo. Então, a forma como está disposto aqui nessa tabela é uma forma que me ajudava a organizar lá no meu termo de referência. Então, eu vim aqui, literalmente, copiava, colava lá no Excel, foi o que eu fiz aqui, colei no Excel, e vim aqui, ó, multiplicava o valor unitário pelo quantitativo para ter os valores totais, e depois eu somava aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, deu 344.700, e eu pegava e transpunha essa tabela aqui para o meu termo de referência. Então, isso aqui não é obrigatório, é só uma dica de como vocês podem utilizar isso aqui de uma forma prática para formar a tabela de vocês, tá bom? Beleza, feito isso, eu vou voltar lá na minha contratação para mostrar para vocês como que vocês veem esse local de entrega lá na contratação de vocês. Então, vocês vão digitar, entrar aqui no divulgação de compras, alterar, excluir licitação, porque vocês já começaram a lançar a licitação de vocês, lembra que lá o item estava inconsistente, agora ele já está consistente? Então, você não vai mais colocar incluir licitação SRP, você vai em alterar, excluir licitação. Vai digitar o número da sua licitação e vai encontrar ela aqui. Lá na licitação, você vai clicar aqui, ó, locais de entrega. No local de entrega, no item 1, por exemplo, você vai ver aqui, ó, a gerenciadora e você vai ver que tem o quê? Um moase participante. E aí, você vai clicando aqui em próximo item, próximo item, você vai vendo todos que têm gerenciador e participante, gerenciador e participante. Então, você também pode formar aquela sua tabelinha por aqui. Eu acho lá uma forma mais prática de se olhar e conduzir. Mas aí fica a critério de cada um, tá bom? São só formas mesmo de você ter acesso a uma mesma informação. E aí, o que que acontece? Isso aí também é uma coisa que acontece às vezes. Pode ser que aqui você tinha um participante, você, por um acaso, tinha um outro participante que queria entrar na sua ato, mas que, de repente, não deu tempo pra ele participar, ou ele perdeu o prazo lá da confirmação e tudo mais. Existe a possibilidade, a critério do órgão gestor, dele permitir que um órgão participante entre depois de transferir da IRP. Com isso, eu não tô aqui dizendo que o órgão gerenciador tem que aceitar o órgão participante, não é isso. Eu só tô mostrando, demonstrando como que isso é feito no sistema, mas deixando claro que é a critério do órgão gerenciador, caso seja possível, caso não vai atrapalhar o processo dele, caso não vai incomodar lá, sei lá, vamos supor, ele já tem uma ata gigantesca que já entrou um monte de órgão participante e aí como que ele vai parar ali no momento que ele tá fazendo? A gente teve aqui casos de atendimento em que um órgão já tinha um monte de outros órgãos, cento e poucos órgãos participantes e dez órgãos tinham perdido, por exemplo, ao momento. E ele falou, olha, eu não vou abrir pra esses dez órgãos porque isso vai me dar um passivo enorme aqui de gestão, eu vou ter que entrar aqui pra poder gerir isso aí, pra poder colocar manualmente e isso vai me dar um trabalho enorme e eu já tô no momento de finalizar meu edital. Então, ele não abriu essa exceção, tá certo? Então, aqui é só uma forma de demonstrar pra vocês que isso é possível ser feito. Agora, se o órgão gestor vai fazer, aí é uma questão a critério de cada órgão, tá certo? Então, adicionando um local de entrega manualmente. Lembra que aqui, ó, no local de entrega tem aqui, ó, número da UASG, código e tal? Então, é ali que se adiciona mesmo. Vai colocar aqui o número da UASG, o município de entrega, o quantitativo e vai salvar o local. E aqui, onde tem só uma UASG gerenciadora e um participante, você vai ter mais um participante. Só que aí, eu tenho uma quantidade total informada e uma quantidade total do item, que era 120. Passou a ser, agora, 200 unidades. Então, ele traz uma inconsistência que precisa ser sanada. E aí, como que é que vai funcionar? Você vai clicar aqui em item e, clicando em item, você vai voltar lá pro item e vai consertar. Aqui, ele vai trazer a inconsistência e aqui vai ter que o quantitativo era 120. Vai consertar, vai colocar que são 200 e vai salvar o item e pronto. A inconsistência foi sanada. Se isso não for feito, quando você clicar em itens, naquela tabela lá, vai estar lá que o item é inconsistente? Sim. Aí, você tem que entrar e corrigir, tá certo? Dito isso, superado tudo isso, seus itens vão estar todos consistentes. É só você prosseguir para voltar à contratação e fazer os demais procedimentos. Então, feito isso, eu vou gerar minha relação de itens. Só que, lembra que o meu valor inicial era 344,700? Que eu fiz lá a tabelinha? Mas eu não adicionei mais um local de entrega? Quando eu for tentar gerar a relação de itens, ele vai falar Opa, peraí, o seu valor era 344, só que agora a soma dos valores dos itens está dando 391.900. Você precisa corrigir seu valor total. Ele te dá esse alerta, entendeu? E aí, você vai ter feito lá, ajeitado o seu termo de referência, feito lá o valor para ver se bateu tudo direitinho. E é isso aqui, mais uma forma de você conferir se o que você está lançando está correto. Consertou aqui seu valor, 391.900, vai gerar sua relação de itens. Sua relação de itens foi gerada e aí você vai fazer. Transferir o arquivo, vai colocar seu edital, vai colocar a data da divulgação. E aqui é o procedimento normal, gente. O mesmo procedimento que a gente lança uma licitação, a gente lança uma licitação SRP, tá certo? Vai colocar aqui a data de abertura da licitação, vai salvar o aviso e publicar essa licitação. Tudo bem? Até aqui? Beleza. Então, o procedimento de lançamento da SRP ou de uma licitação normal é o mesmo. O que muda é que a gente precisa fazer preteritamente a IRP. Se por um acaso, dentro dos itens da IRP, você esquecer de lançar um item, o que você tem que fazer? Você vai desconsiderar aquela IRP e aquele lançamento. Vai pegar aquela IRP, vai replicar aqueles itens, vai adicionar o item que você quer e vai divulgar novamente, tá certo? E aí, se já passou aqueles oito dias, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai não publicar, justificando que aquela IRP já foi publicada, já passou pelo período dos oito dias. E aí, você pode não publicar, colocar aquele item, se ele não fizer essa diferença por um acaso, você pode não publicar, partir direto para a divulgação e justificar no seu processo. É uma possibilidade também, tá certo? Ou corrigir algum item, ou mudar de ordem, enfim, né? Alguma correção que você tem que fazer na sua IRP. É uma possibilidade, tá certo? Mas você realmente tem que voltar lá e refazer a sua IRP. Dito isso, nós vamos passar aqui a... Tudo bem, quando você disponibiliza para divulgação, ele vai dizer para você que vai ser publicado no PNCP. Dito isso, nós vamos falar da criação do grupo SRP. Na verdade, gente, aqui, tanto faz ser grupo SRP ou SISPP, tá bom? Eu trouxe aqui, porque isso já foi falado em outras oficinas, nós já falamos sobre criação de grupo em outras oficinas, mas eu achei pertinente e bacana a gente falar sobre isso. Por quê? Porque na fase externa, quando nós formos falar, eu pretendo trazer aqui um grupo também, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a disputa em grupo SRP. Tudo bem? Então, está aqui a criação do grupo. No divulgação de compras, eu vou incluir uma licitação SRP, vou colocar o número da minha IRP, pesquisar, ele vai trazer algumas dos itens que não tem como alterar, vai buscar os meus itens, eu vou fazer toda aquela parte do inconsistente não, vou transformar para sim, vou lançar item a item, tudo normal. E aí, o que vai acontecer? Aqui, eu vou clicar em formar novo grupo, está certo? E aí, aqui no tipo, formar o grupo utilizando o tipo de benefício, eu posso colocar o benefício tipo 1, ou sem benefício. Então, eu vou formando meus grupos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei armário de escritório baixo, armário de escritório alto, mesa de escritório, mesa de reunião redonda, citação de trabalho, fui fazendo vários grupos, está certo? Então, aqui o grupo 1, eu formei, vou informar a justificativa para compor o grupo, e aqui no valor total estimado do grupo, ele tem que ser menor do que o valor do benefício tipo 1. Então, o grupo tem que ter menos de 80 mil reais para ter o benefício tipo 1. Se for 80 mil reais e 1 centavo, 80 mil reais, na verdade, ele já não vai aceitar, está certo? Então, vocês têm que se atentar a isso. Caso seja maior que 80 mil reais, vocês têm que colocar sem benefício. E aí, se os itens do seu grupo são menos de 80 mil reais, mas o seu grupo vai formar um valor acima de 80 mil reais, você tem que voltar lá no seu item e colocar que ele é sem benefício, para você conseguir formar o grupo com os itens acima de 80 mil reais. Tudo bem? Feito isso, eu vou clicar aqui em finalizar a formação do grupo, e aí, aqui nessa coluna grupo, ele vai me falar, esses grupos são do G1, esses do G2, G3, G4, e assim sucessivamente, quantos grupos eu quiser formar. E os que não têm grupo, fica com esse tracinho. Está certo? E aí, quando eu clicar aqui em geração de itens, eu vou seguir os passos dos slides 49 ao 53. Então, é isso. Ele vai ser publicado no PNCP, assim como a outra contratação também é publicada no PNCP. E era isso que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje, tá bom, pessoal? Na próxima semana, eu vou trazer para vocês a questão da fase externa. Então, a gente vai sair dali da fase interna, e aí a gente vai para a fase externa, falar do procedimento de registro de preços ali na sala de disputa. Está certo? Muito obrigada e boa tarde para vocês.